Eu sou o Flávio Saffi e hoje eu vou mostrar uma série de equipamentos que servem para ajudar o dia a dia do profissional de segurança, seja pública ou privada. Então vamos lá! Mas antes, gostaria de lembrar que eu não vou mostrar armamento, não irei mostrar kit de primeiros socorros. E outra coisa, ninguém é obrigado a transportar isso aqui, ninguém é obrigado a portar isso aqui. São só ideias para quem se interessa pelo assunto. Tudo que está aqui é baseado na minha opinião. Então ninguém é obrigado a concordar. Ok? Vamos embora! Começando por um bom relógio. Por quê? Vamos supor que você acabou de presenciar, acabou de abordar uma ocorrência e precisa informar no relatório que horas era. Mas o seu celular descarregou. Então a única opção de ver aquilo é por meio do relógio. Até porque o celular é muito frágil. Ele pode descarregar, ele pode quebrar, acontecer qualquer coisa. E o relógio é muito mais confiável. Outra funcionabilidade muito boa para o relógio. O comandante passa uma missão às 14 horas em local X. Então você programa um alarme para 13 horas, ele avisar, você precisa se deslocar até lá. Já ajuda bastante. Segundo objeto, uma lanterna de cabeça presa direto no colete. Essa aqui eu prendi com os elásticos que já vem nesse colete, nessa capa de colete da Invictus. Mas se a sua capa não vem com esses elásticos, você pode prender com o enforca-gato. Também resolve. E por que uma lanterna de cabeça e não uma lanterna prática, como essa aqui? Porque a lanterna de cabeça, ela vira 90 graus assim, ó. E pra que eu vou utilizar isso? Vamos supor que você está dentro da viatura à noite e precisa anotar alguma coisa, uma placa, qualquer coisa que seja. Ou que caia alguma munição no tapete ali da viatura. Pra não pegar a lanterna tática e ficar iluminando e você ficar apenas com uma mão disponível, você vira 90 graus aqui a lanterna de cabeça e liga. Outra coisa, outra vantagem. Ó. Como a porta da viatura fica mais ou menos nessa altura, a lanterna irá iluminar apenas o que estiver daqui pra baixo. Não vai denunciar o que está acontecendo ao redor. Não vai acontecer. E você vai ficar com as duas mãos livres. Então, muito útil você ter uma lanterna presa no colete. E que seja de cabeça, pra ter esse movimento direcional. Terminando de usar aqui, ó. Só desligar e bota pro lugar. Você consegue usar sua pistola ou qualquer coisa que seja de imediato. É diferente se você tiver com uma lanterna na mão. A pronta resposta aqui é mais rápida. Eu também transporto uma lanterna tática. E por que que eu não levo aqui junto ao coleto presa? Porque é o seguinte. Quando ela tá aqui presa... Vou demonstrar aqui. Quando ela tá presa e eu me movimento, ela fica balançando. Balança e faz barulho. Além disso, ela sai com facilidade. Então, se eu estiver correndo, ela pode cair e eu vou acabar perdendo o equipamento. Essa outra aqui fica fixa. Apesar das duas iluminarem pra baixo. 90 graus. Mas essa apresenta essas desvantagens quando presa ao colete. Gosto de utilizar as duas porque cada uma tem uma funcionalidade específica. Essa aqui, quando eu quero iluminar algo mais distante, pois ela possui um zoom. Ou quando eu quero iluminar uma área maior, pois ela é mais potente. E essa aqui é pra resolver assuntos mais próximos. Como anotar alguma coisa ou procurar objetos perdidos em um local próximo. Então, cada uma tem uma função. Além disso, existe a questão da redundância. Se uma falhar, ainda vai existir a outra. E luz é algo que é essencial. Você precisa ter luz ali pra poder resolver as coisas no escuro. Então, a lanterna é essencial. Um par de luvas. Por que eu vou usar luvas? Por exemplo, vamos supor que você está numa situação que precise segurar uma corda pra puxar um companheiro de algum canto, ou qualquer coisa que seja. Ou você precisa levantar ou subir em um lugar que tem objetos cortantes. Que tem superfícies cortantes. Você coloca a luva e já ajuda. Por que a luva é boa não ter os dedos aqui? Porque caso, no meio da operação, você precise puxar a pistola, aqueles dedos ali da luva podem atrapalhar na sensibilidade do gatilho. Então, o melhor é que deixe os dedos livres. Eles ficam mais sensíveis ao toque. É melhor pra tirar. Um par de luvas descartáveis. Pra que você não precise tocar em certas superfícies. Por exemplo, vamos supor que você vai precisar fazer uma emergência. Você vai colocar as luvas pra não tocar no sangue. Até mesmo pra não contaminar a ferida da pessoa com sua mão. Porque provavelmente sua mão vai estar suja. Então, você bota a luva pra poder proteger você e proteger a pessoa. Protetor auricular. Pra que serve isso? Vamos supor que você esteja em uma missão. A sua missão é ficar... É tomar conta ali de uma região que está rolando um show. Do carnaval, por exemplo. Aí você está ao lado do palco. Que é onde começam as confusões ali. O som vai ficar direto aqui na sua audição. E aquilo ali vai prejudicar a sua audição. Então, você coloca o protetor enquanto estiver ali naquele ambiente. Até porque sua audição não vai funcionar a 100% você estando ali. Você coloca o protetor pra quê? Pra quando você sair daquele ambiente, você conseguir ter sua audição pronta pra uso. Quando você bota o som muito alto e sai dali, fica um zumbido no ouvido. Então, sua audição não fica 100% de imediato. Ela demora um tempo pra voltar ao normal. E pra você ter essa audição imediatamente, é só colocar a proteção. É um EPI. Multitool. O Multitool nada mais é do que uma multiferramentas. Nesse aqui, o que é que tem? Tem um alicate. Pra que serve isso? Serve pra você abrir uma cerca, pra você segurar algum objeto que não quer pegar ali. Entre outras coisas. O que mais que tem nesse Multitool? Tem lâminas. Como por exemplo, essa aqui. Que é uma lâmina lisa. Que equivale a uma faca. Apresenta também uma serra. Além dessas funções de lâminas e alicate, Esse Multitool também apresenta um suporte pra colocar a ferramenta. Que nesse caso aqui, são chamados de bits. O que são bits? Bits são ponteiras de ferramentas convencionais. Como por exemplo, chave Phillips, chave Fender, Alley e Númeras. Você retira, encaixa o bition e consegue utilizar como uma ferramenta. Pra poder desparafusar alguma coisa ou apertar. Balaclava com proteção solar. Qual é a vantagem de usar uma balaclava em relação a usar uma máscara normal? A balaclava, nesse modelo aqui, possui a proteção solar. Ou seja, já vai proteger o seu rosto. Segunda vantagem. O tecido dela é mais fino do que um tecido de máscara. E o que é que isso proporciona? Ajuda a você se comunicar melhor. Quando a gente coloca uma máscara, às vezes, abafa o som. Porque a máscara tá ali na frente. E a outra pessoa não consegue entender o que você tá falando. Então, pra dar um comando, pra passar uma informação, qualquer coisa que seja, é melhor você usar uma balaclava. Que é mais fácil de se comunicar. Terceira vantagem. Como ela é... Você botar ao redor da cabeça, você não precisa ficar tirando a máscara, guardando o bolso e botando de novo. Você pode perder. A balaclava, vou demonstrar aqui, ó. Quando você não precisa mais utilizar, basta descer até o pescoço. E ela vai estar segura. Precisou colocar de novo? Puxou aqui pra cima. Tá vendo como é muito mais fácil de portar isso aqui? Então, essas são as três vantagens da balaclava em relação à máscara. Outro item extremamente importante é você utilizar uma camisa por baixo da gandola. Mas não uma camisa qualquer. Essa aqui, ela é de uma empresa chamada Insider. Ela evita que você transpire e que o mau cheiro, ali do seu sovaco, passe pra gandola. Qual a importância disso? Sim, outra coisa. Ela também regula a sua temperatura. Ela não deixa que esquente tanto. Já que a gandola é grossa, em lugares quentes, aquilo ali prejudica o conforto do agente. Qual é a vantagem de usar uma camisa dessa aqui? Primeiro, é essencial que o agente de segurança... É essencial não, mas é importante que o agente de segurança esteja limpo. Pra passar uma boa imagem. Porque ele não lida somente com bandidos. A maior parte do tempo vai lidar com pessoas de bem. Então, é interessante que você esteja com um cheiro bom ali, com... Apresentável. Pra não passar aquela imagem ruim e acabar prejudicando, associando a sua corporação. Entendeu? Vai acabar prejudicando. Ah, aquele policial ali tá fedendo, não sei o que. Eles não tomam conta direito, não sei o que. Então, não é bom. É bom você estar ali sempre com a higiene em dia. Isso aqui ajuda. Próximo item. Um óculos com lente transparente. Pra que serve isso? Vamos supor que você tá num ambiente de aglomeração. O pessoal começa a brigar, não sei o que ali, com medo de tudo. Você pode ter certeza que vai começar a voar objeto em sua direção. Os agentes de segurança são os primeiros a serem atingidos. Pode ter certeza. E se algum daqueles objetos cair no seu olho, você vai estar totalmente incapacitado. Você vai estar correndo o perigo de morte. Porque vai cair no seu olho e você não vai conseguir ver mais nada que tá na sua frente. Vai tentar entrar ali. E naquele momento estará vulnerável. Alguém pode chegar aí, dar facada, qualquer coisa do tipo. Então é bom você ter um óculos. Outra situação importante. Vamos supor que você precisa dispersar a multidão. Então você vai utilizar o spray de pimenta. Para que ele não caia nos seus olhos, porque pode bater um vento e voltar aqui nos seus olhos. E você vai ficar incapacitado do mesmo jeito. Então pra evitar isso, usa o óculos de segurança ali. Sendo a noite. Se for durante o dia, você utiliza um óculos de sol normal. Um óculos de sol não é só pra não cair com objetos nos seus olhos. Ele também serve, por exemplo. Você tá aqui no meio de uma perseguição. E o carro do suspeito tá seguindo aqui contra o sol. Você é o motorista ou você é até o comandante ali. Ou o patrulheiro, não importa. Como é que você vai conseguir visualizar com perfeição se o sol tá na sua cara? Você não vai ficar andando com a mão aqui assim. Não vai. Porque isso... Primeiro que tira sua visão dessa parte aqui. Segundo que fica ruim. Não dá certo. Com um bom óculos de sol, você consegue visualizar tudo à sua frente, mesmo com o sol batendo diretamente. É um item de segurança. Assim como o óculos de lente transparente. Outro item. Um bloco de notas com a caneta. Isso aqui é essencial. Todo profissional de segurança precisa disso aqui. A todo instante tá chegando informação. A todo instante. Você precisa anotar. Não tem como guardar aquilo ali de cabeça. Não tem. Então, é preciso anotar. Sempre a mão. E por último, um item também extremamente importante. É um power bank. Aquelas baterias externas. Pra quê? Isso aqui serve pra você recarregar as suas lanternas e, principalmente, o seu celular. Dentro da viatura, existem dois tipos de comunicação. A por meio de rádio e a por meio de celular. Então, você precisa estar sempre com os dois funcionando perfeitamente. E o power bank serve pra recarregar o celular. Nem sempre você tem tempo de carregar se sair pra missão. Então, você deixa ele carregando ali enquanto está na missão. Vai ajudar. Então, é isso. Se gostou do vídeo, deixa o like e inscreva-se. Até mais.